E aí galera, beleza? Voltamos com mais uma gameplay de King Arthur Night's Tale. Então, galera, é o seguinte, eu tô meio resfriado, eu posso meter uns espirros no meio do vídeo, beleza? Então, vamos lá fazer essa missão aqui. Além do Velbo, tá levando Mordred, Sergeram, Merlin, Berivere. Vai ter inimigos Pictos, Perdidos e Cavaleiros. Caramba, mano. Beleza, uma missão da história, a gente tem que encontrar o Fairy Knight e vambora. Essa é uma daquelas missões demoradas, hein? Missão longa. Missões da história são sempre longas. Já agradeço de antemão todo mundo que dá like nos vídeos aí, mano. Diogo, Troia, Ian, Discípulo, Algoritmo, Guilherme, Fer, todo mundo aí, mano. Obrigado aí. Se eu esqueci alguém, foi mal. Olha ele aí. Olha o Fairy Knight aí. Vamos conversar antes que você suma de novo. Você sabe sobre Arthur? Sim, eu tenho. Eu sei que você está procurando a alma tachada do reino e eu quero te ajudar. Só me diga onde ele está e eu farei o resto. Eu vou, em tempo. Mas agora nós temos que lidar com uma atividade mais urgente. Você é um prisioneiro nesse clare. Nós temos que levá-lo de aqui. Por quê? Que lugar é esse? Esse clare é uma cruzada, como o Shi chama. Nós usamos esses lugares uníquos para viajar para outros mundos. Você acabou por aqui porque sua vontade é inusualmente forte. Tá louco. Prossiga. O Deepwood é uma força mágica e também um estado de mente. Sua mente é forte, mas não treinado. Você criou esses passos. Eles existem em qualquer lugar e em qualquer lugar. Você poderia ser menos misterioso. Você tem sido perdido no Deepwood. Se você quiser escapar desses passos, você deve selá-los todos primeiro. Eu posso te ensinar como viajar nessa força. Entendo-me. Entendo. Diga-me o que fazer. Cada passos começa com uma porta. Há cinco portas nesse crossroads. Vambora, mano. Caralho, ele vai ajudar a gente a selar os portais. Que legal. Tá bom. Tudo isso aqui é a criação da minha mente. Da mente do meu personagem. Vamos vir pra cá. O que nós estamos procurando é um portal. Similar com o que você veio através. Beleza. Parece ter coisas aqui. Parece ter itens aqui. Ah. Baúzinho. Eu vejo algo aqui. Ouro. Galera, lembra... Se você estiver chegando agora no canal, o que é difícil, né? Porra, dá aquele like e comenta, mano. Deixe o seu comentário no vídeo aí pra ajudar o engajamento do canal. Tem uma fogueira pra cá. Eita, porra. Tem um inimigo aqui em cima. Caralho, mano. Matou. Que isso? Tadinho do aldeão. Aldeões em filmes e jogos medievais só aparecem pra morrer, tá ligado? É muito engraçado. Tá, eu não consigo acertar ele daqui, não. Tá, eu não acerto ele de jeito nenhum. Pelo que eu tô vendo. Um, dois. Vamos dar dois passos aqui. Vamos dar mais um passo. Vamos pra cima dele com a habilidade de charjar. Pronto. Perdeu vida, né, cuzão? Vamos correr pra cá. Galera, se eu espirrar, desculpa, hein? Caramba, eu tô resfriadaço, mano. Ficar vindo essas frentes frias aí, mudança de clima, eu fico resfriado, galera. Comenta vocês aí, mano, se vocês também ficam resfriados, porque eu sempre fico. Não adianta. Mudo o clima, eu fico resfriado. Vou colocar uma ilusão atrás dele. Vamos dar calafrio nele, pra ele não andar. Beleza, passa o turno. O Fairy Knight vem pra cá, teleporta. Bufa, escudo. Cara, ele é muito forte esse Fairy Knight, galera. Ele é um mago. Ele é basicamente um mago corpo a corpo. Ele é um mago que vai bater em você. Ele é muito forte. O cara invocou os bichinhos. O que é isso? Fogo fato. O que esse bichinho faz? Ele só ataca. Ele só dá um ataque. Vou dar um chocão. Pronto. Pegou em todo mundo. Vamos tirar o escudo dele com o Merlin. Pronto. Pronto, o Merlin é muito forte. Tirou o escudo dele. A sua ordem. Tá veneno. Esse cara não vai morrer num turno, então é melhor a gente... Dar ataques nele. Vamos vir pelas costas aqui. Toma. 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 Pronto. Espera. Vamos só passar, vai. Menos um de PA. Ele vai bater em alguém. Aura de gelo. Beleza. O cara tem uma aura de gelo, mano. Pé da puta. Pelas costas não dá dano bônus. Pelas costas vai dar. Toma. Easy essa luta aqui. Easy. Só tem uma coisa pra falar. Easy. Tomou os combos de CC. Não conseguiu se mexer e apanhou. Recuperar a armadura. Não precisa recuperar a armadura. Não precisa se curar aqui na fogueira também. Vambora, galera. Vamos pro outro lado ali que eu vi que parecia ter um lugar pra cá. Pra essa direção aqui. Tomara que seja... Ah, eu vejo algo aqui. Easy pickings. Dinheirinho pra gente. Dinheiro é muito importante. Inclusive eu tô sem recursos, né? Eu tô sem recursos... ...pra consertar o castelo e dar upgrade das coisas. Não tá um dinheiro. Vambora. Eles estão vindo. Protegue-me. Por favor. Ô, louco. Tadinha dela. Ih, mano. Vamos tacar raia aqui. Bufa. Espirro. Ah, toda vez que eu for espirrar eu vou avisar, galera. Pra vocês não ficarem preocupados aí. Ah, que merda. Tá, vamos se esconder com o Sir Beriver aqui. Putz, eles têm muita percepção, esses inimigos aqui. Não dá pra eu sair andando, não. Tá, vamos lá. Pra mim, Camelot. Vamos fazer um escudo bem aqui no... ...no Sam Mordred. Vamos tacar fogo nesse cara aqui. É o jeito, mano. Dar dano não vai rolar. Ir pra cima não vai rolar. Vamos vim pra cá. Vamos vim pra trás dessa arqueira aqui. Andou, vai apanhar. Já sabe, né? Mão na mesa é perigo, hein? Quem brincou de mão na mesa na escola? Ela não atacou. Se ela atacasse, ela... Ah, ela pulou. Não acertou, otária. Esses personagens com essas habilidades de não tomar dano... As suas ordens... Uma coisa mais roubada. Chargada! Vai tomar choque aí, otário. Matar ela, eu vou voltar. Vamos vim pra cá. De cair em vi bem aqui. Maravilha, perfeito. Poderia acertar esse cara aqui, mas eles estão com choque. Tão muitas oferências. Eles só não vão apanhar. Esses caras aqui. Eles estão com um debuff de choque. Aquele do meio tem que morrer. Eu posso atar com eles todos. Cara, eu tenho que tacar uma bola de fogo naqueles caras ali. Vamos vim aqui. Não, droga. Droga, 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 droga. Eu esqueci que a bola de fogo, ela custa o mesmo tanto que... Ela custa todos os pontos. Puta merda. Puta merda. Puta merda, cara. Puta merda, cara. Vamos vim pra cá pra frente. Mordred. Vamos tirar a armadura desses caras aqui. Tira desse nevoeiro aqui. Pronto. Não vou conseguir ficar lá atrás não, que nem eu queria. Eu fiz um negócio de osso ali pra... Me proteger e não vou conseguir usar. Boa. Nossa, a arqueira deu... Nossa, tudo no Merlin, cara. O que você quer de mim? Dando em área vai matar os dois. Cacete! Caralho, essa é a estrela cadente, mano. É muito roubada. Muito forte essa habilidade. Taca a raio na mulher ali. Filho da puta. Não morre, cara. Tá, vamos vim pra frente desse cara aqui. São três inimigos, três porradas. Vai, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Esse cara aqui tá com o nevoeiro. Vamos lá pra trás batendo aquele cara lá. Bate. Morreu. Ah, cara. Seguinte. Tem que jogar umas armadilhas aqui, né? Joga uma aqui. Joga uma aqui. Joga outra aqui. Joga outra ali e fica invisível. Esse cara vai ter que andar aqui e vai ter que pisar na armadilha. Ele tá fudido, ele. Vamos só passar aqui. Beleza, bateu na ilusão. Bateu no arqueiro. O arqueiro tá imune. Aí, pisou. Maravilha. Vou tirar mais a armadura dele. Seguinte, mano. Você tá fudido agora que eu vou te jogar lá pra outra armadilha. Pariu. Toma. Pisou em outra. Otário. Otário. E eu acho que eu consigo matar ele e... Sem me prejudicar. Consigo. Pronto. Eu vou congelar. Mas não vou morrer. Aí sim, hein, galera. Ah, peraí. Mata aqui. Que coisa eu devo levar? Vem pra cá. Bate nela. Pronto. Tá com choque, não vai atacar. E eu acho. Anda aqui, mata ela. Corre pra cá. Corre pra cá. Eu acho que a gente tá safe. Não quero apanhar desse cara aqui. Vamos só passar o turno, vai. Bateu em mim? Cara, como que ele ainda... Cara, ele ainda andou e bateu, cara. Isso é muito escroto. Pronto. Porra. Ele ainda bateu em mim, cara. Como é que pode? Ele ainda andou e deu um porradão nas minhas costas. Esse cara anda muito, esse nevoeiro. O nevoeiro é o inimigo com espada de duas mãos que mais anda no jogo. E ele sempre bate nas costas. É muito bizarro isso. Ou ele vai te congelar e bater nas costas, ou ele vai só andar e bater. É bizarro. Tá, salvamos essa menina aqui, que provavelmente não é real, né? É imaginária. Tudo isso aqui parece ser uma ilusão. Tá, vamos recuperar vida na fogueirinha. Não tem o quê? Não tem por que recuperar armadura com um cara que tem um de armadura, com outro cara que tem um de armadura. Ele não tem... Vai recuperar armadura desses caras por quê, tá ligado? Apesar de que até dá pra recuperar, né? Tem o santuário ali. Tá, vamos lá. Vamos recuperar pro Merlin, coitado. Não faz diferença. Mas vamos recuperar. Aqui embaixo tem um combate, aparentemente. Combate bem fodido. Já tem até um inimigo aqui, ó. Que dá pra ver na tela. Ah, é um arqueiro. Aqui é um bom lugar? Vamos vir pra cá. Vamos procurar. Ah, tem uma maga aqui, ó. Ih, aqui é um bom lugar, mano. A gente já explode essa mulher aqui. Vamos embora. Essa unseelha witch found the gate your mind created. Nós temos que matar ela e seus seguidores. Não há outra escolha. Caramba, vamos embora. Uma escolha. Temos que matar esta vagabunda. Quiser, essa bruxa. Beleza. Ah, fogo aqui. Peraí. Fogo aqui. Ah... Ilusão. Tá, vamos lá. Lacrimoso, você toma isso aqui. Seguinte. Essa mulher não pode atacar. Atordoa ela. Se ela atacar, a gente tá fudido. Peraí. Peraí. Peraí, eu quero dar choque nos três. Vai ter que ser nesses aqui. Não vou conseguir dar choque em quem eu quero, não. Tá, vamos vir pra cá com o Sargeran pra flanquear. Vem aqui com você. Bedivere. Nas costas. Matou, perfeito. Fica invisível. Escudo. Aê. Vem atrás dela aqui. Porrada. Pronto, vai morrer pro fogo. Maravilha, anda pra cá. E... Protege os coleguinhas aqui. Protege aqui. É isso, mano. Vamos passar. Uh. Puxa. Mas não vai dar dano. Ah, você bateu duas vezes, mano. O cara bateu duas vezes em mim. Toma. Tira aqui. Eu ando até aí, minha filha. Você acha que você tá salva? Toma. Você acha que você tá salva? Eu ando até aí, filha da puta. Vamos pra cima dela, mano. Por meus forefathers. Você deve estar realmente desesperado. Atacar fogo dos dois Fire and Steel Nossa senhora Caramba, mano Tomar no rabo, hein Tanto de porrada que a gente levou Aqui Sua porrada Não consigo bater Droga, calafrio Merda Bom, vamos vir aqui e dar porrada nas costas dela Não, tá de frente, droga Tá, vamos aqui Vamos aqui Aê Batalha boa essa Cadê? Ah, tem um cristal aqui Olha Não tem nada pra buscar aqui, não Tem um tesouro Ah, vamos lá Vamos selar esse portal aqui A dama me disse que você explicaria tudo Por que eles não matam? Não importa, vamos lá É só dar o sinal, mano Beleza Vamos selar outro fragmento Cara Vamos voltar lá Tem uma fogueira lá pra gente Pra gente deitar Até descansar Vamos lá O que que é isso, cara? Olha isso Eu não devia ter vindo nessa fogueira não, velho Por que que eu fui vindo nessa fogueira aqui? Tá bom Toma raio É a fogueira do raio aqui, mano É a fogueira do raio Vai tomar raio também É o jeito, né? Ah, mano Olha a fogueira, cara Tá Tem um nevoeiro lá atrás Vamos vir pra cá O canto aqui Se eu andar um pouquinho Eu tô fudido É melhor ficar aqui no canto Vamos vir pra cá Com esses dois aqui Que eles não apanham, né? É a melhor opção Que a gente tem aqui Vamos ter que tacar fogo aqui Desse cara aqui Pra ele não encher a porra do saco Vai Ataca seus amiguinhos Vai Enche o saco não Beleza Atacou a mulher Puxou o cara Que não devia Tá Que pariu, mano Revelou o cara, mano Boa Não pegou O disparo trovejante Não pegou Tá Já deu errado isso aqui Tá Vamos tirar a armadura Daquele cara ali Meio que deu errado aqui, né? Não tem problema não Aqui é o seguinte Um, dois, três, quatro inimigos Tão fudido Alguém tem que morrer aqui Como que eu não dou dano? Ok Cara, alguém tem que morrer aqui Aquele lá atrás não morre Vamos finalizar esse cara aqui Eu pensei que ele não fosse morrer Daí eu dei veneno nele Mas O filho da puta morreu Empurra Pra lá Vamos ficar aqui na frente Na real Vamos ficar aqui Que a gente tá protegido Por esse arbusto aqui, né? Ilusão aqui Caralho, mano O Sir Beriver Tá, tipo, muito fudido aqui Jogamos a trap Eu joguei a trap ali Foda-se Boa Bateu na ilusão Maravilha Ainda puxou o cara, mano Vai errar essa flechada Errou Porque o cara tá protegido Errou também Maravilha O outro vai bater Uma, duas vezes Uma Duas Errou os dois Ah, tamo salvo Tamo salvo aqui Cara, como que eu? Para o meu camelot Ih, mano Eu vou ter que tomar uma porrada aqui Tá, vamos lá Pera aí Vamos ver se eu puder 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 Vamos dar um overwatch aqui Se ele vier aqui Ele morre Se ele vier aqui Ele tá morto Uma questão básica Vamos vir pra cá Com o Sir Ber... Ah, o cara foi revelado, mano Aí não Aí não Aí o cara foi revelado, mano Aí não Aí tá errado, cara Tá, atira nela Pronto Pronto, passa o turno Não, minha filha Não era pra ter acontecido isso Errou, otário Errou, maluco Eu luto por honra Vamos vir pra cá Meio que deu certo Meio que deu certo Vamos vir aqui Matar essa mulher aqui Pronto Ela não anda Ela só não vai andar Ilusão bem aqui Beleza Tô fudido, cara Como é que eu fico invisível aqui Com os inimigos Tudo com a percepção alta Olha isso Vamos só passar aqui Não tem o que fazer Beleza Beleza, o cara bateu ali Na parada A doldoa Que coisa eu devo levar? Mata Meu Deus do céu Ao seu serviço, meu lord Por honra O que você quer? Boa, consegui matar ele E sem tomar congelamento Estrela cadente na cabeça Perfeito, mano Caramba, cara É Inimigo na fogueira É uma coisa bem covarde Que eles fazem, né Nesse jogo Inimigo na fogueira É um troço bem ridículo Você é um sile Mas às vezes age como um humano Eles exilaram você? Eles exilaram você? Sim, vamos Sim, vamos Sim, vamos Sim, vamos Oh, louco Percepção me deu um baú Caramba, 200 de gold GG É, vamos pra cá Pro canto Acho que tem uma entrada Por aqui, mano Não é possível Tem uma entrada Bem pra esse lado Vão vir pra cá Você não morre Estes lugares não são ilusões São fragmentos da realidade E se o seu will é forte Os passos do arco Podem te levar Tem um cara morto aqui Ele está morto Mas olha Ele tem um escravo Em sua mão A lenda dos cavaleiros calados Eu sempre soube dos cavaleiros calados Desde que os feitos falem Em vez das bocas Eles disseram antes De cortar a própria língua Isso é mentira Os cavaleiros foram mutilados Para permanecer eternamente Em silêncio Sobre o tesouro De sua ordem Secreta Seu convento escondido Fica no vale do silêncio Tenho certeza De que todos Se tornaram perdidos Durante a tempestade Mas o tesouro ainda deve estar Em algum lugar por lá Prey Ignatius Caramba Beleza Deve ter algum tesouro aqui né Eu adoro a raça humana Você é o futuro Os Xiii são antigos E orgulhos Mas nós estamos destinados Para ver o nosso tipo Vámonar no passado Esta é a terra dos mortos Sem dúvida Seu batalhas constantes Contra os corpos Deixaram uma marca Em sua mente Então você abriu A porta Ih mano Esse é um daqueles totens Que se a gente Clicar vai vir um monte De inimigo Vambora vai Vamos arriscar Lugar de descanso Profanado Ah vambora Vou arriscar vai Nossa Está cheio de inimigo Ah meu Deus Já comecei apanhando Já comecei apanhando É isso É sobre isso Como diz o Vin Diesel Empurra esse cara daqui Tá peraí Primeiro vamos atacar Esse bicho aqui com Paynight Pronto Matamos esse cara Vamos se bufar aqui Vamos vir pra cá Pra onde spawna alguém Vai que a gente consegue matar Antes do cara spawnar Pode ser Na real vamos tacar uma trap Bem aqui Pra proteger os outros Talvez alguém pise nela Estuna Pode matar esse cara aqui Vamos matar esse cara Bom ganhamos ponto ainda Executamos o cara E ganhamos ponto Maravilha O da frente Vai dar problema Vamos tacar um dragão nele Tacar dragão Deveria ser uma gíria Vamos tacar dragão Ilusão aqui atrás Não Ilusão na frente Eu quero que o de trás Ande até mim Eu quero que ele venha Até o Sagerun Que está protegido aqui Vamos terminar aqui Putz uma Banshee Grita não Grita não Ah pensei que ela fosse gritar Pô pisou na armadilha Cara pensei que a Banshee Fosse gritar Por um segundo Eu imaginei que ela fosse Dar aquele grito E acabar com o nosso Nossos pontos aqui Empurra todo mundo aqui Dar choque nos dois Acho que eu vou vir pra cá Eu tenho quatro placas de gelo Eu creio que eu consigo aguentar a porrada dos dois Vamos atrás da Banshee Pronto Eu acho que essa Banshee morre Eu acho Tira a armadura daquele cara Which one should I take So many offerings O que é que eu vou tomar? Você acha que eu não posso lutar? É o inimigo mais escroto do jogo. Odeio ela, mano. Atira aqui. Mata esse cara. Vou andar até aqui. Beleza. Merlin vai vir pra cá, porque eu tô fudido. Vamo lá, vamo matar esse cara caído aqui, porque a Banshee não pode gritar de novo. Se ela gritar de novo, a gente não vai ter ponto pra nada. Não vai ter ponto pra ajudar ninguém, ninguém. Vai morrer todo mundo no processo. Vamo vir aqui, mata. Mata, corre pra cá, pra não apanhar. Tão muito bem, até. Tão muito bem. Vamo vir pra cá pra trás. Não deixa o Merlin aqui, não. Senão ele tá fudido. Passa o turno só. Cara, tamo indo bem. Errou. Vai bufar, vai errar. Ah, não bateu? Ai. Bloqueei. Caralho. Tô vivo. Tô vivo. Tô vivo. Tô vivo. Time to feed the Ravens. Um, vamos lá. Seguinte, vou stunar esse cara aqui pro... Sergeran correr. Corre. Boa. Esse cara aqui tem que morrer. Vamo botar uma ilusão aqui. Pronto. Fogo, mato que tá no chão. Armadilha aqui. Protege o seu Mordred. E passa o turno, mano. Passa o turno. Eu duvido que ele vai pisar. Duvido que ele vai pisar. Ele foi pro lado. Tá, mãe. Tá, mata aqui. Tira a armadura desse cara aqui. Pra meus forefathers. Aê. Caralho. Matamos todo mundo, cara. Foi um combate até que fácil, vai. Não foi difícil, não. Esse teleporte do... Do cavaleiro... Férico. Do Fainite. É extremamente roubado, mano. O que é isso? Convento dos Cavaleiros Calados. Os idólios antigos estão abrindo a entrada para aquele fragmento. Nós não podemos passar por isso até que destruímos eles. Ok. Tá, tem quatro totens pra destruir. Vamos pra esse lado aqui primeiro. Parece... Não sei. Não sei porque eu tô vindo aqui primeiro. O que é isso? Ah, tem um totem bem aqui, ó. Desse lado aqui. Parece que é melhor aqui. Tem um outro final. Ah, entendi. Então, de todos os lados não vai ser fácil. Vai ter sempre um totem no final. Tá, meteoro da paixão aqui. Luan Santana, Vesbo. Toma. Choque os dois lá. Você deve estar realmente desesperado. Para os meus forefathers. A placa de gelo. Vamos vir até aqui. Geral bufado. Geral bufado. Cara, tem que ir até aquele segundo lá agora, né? Como que a gente vai fazer isso aqui? Vamos jogar uma trap bem aqui. Caso do cara pisar aqui. Na real, eu quero que ele pise aqui, mano. Quero que ele me ataque. Porra, a nuvem venenosa nos caras ali. Vamos avançar. Boa, pisou. Vai morrer. Pisou na trap e vai morrer, mano. Não, vai não. Tem muita vida. Ninguém pode estar no meu caminho. Deixa eu dar um debuff nele aqui. Eu luto pela honra. Mata esse arqueiro aqui. Sai pra cá. Nossa senhora. Nossa senhora. Esse troço aqui no cão, hein? Tá, vamos lá. E pra cá, pra trás. Depois a gente volta e se bufa. Tá foda, mano. Vamos vir até aqui. Aquele totem tem que ser destruído, cara. Não tem como não destruir o totem. Vamos vir até aqui, vai. Vamos vir até aqui, porque ir até lá não vai dar. Anda aqui, não tem problema. Pronto. Tô vivo. Tô vivo, caralho. Tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo. Tô vivo aqui. Tá, vem pra cá. Destrói o totem. Beleza. Destruímos o totem. Maravilha. Nossa senhora. Tô vivo, cara. Não vai nascer mais bicho. Bom, um bateu no outro ali. Não acertou por causa da placa de gelo. Bateu no Mordred. Beleza. Só passar, mano. A gente tá salvo aqui. Aparentemente estamos salvos aqui. Teleportar aqui não dá. Ih, vai dar merda. Você precisa de palavras ouvidas? Tá, vamos colocar uma ilusão bem aqui. Fogo. Caralho. Tá, não tem como, mano. Tô fudido aqui. Fogo. Vamos ver se eu puder me ajudar. O que vai ser? Escuta aqui, o desgraçado. Escuda aqui, o desgraçado. Morreu aqui. Perfeito, mano. Vamos vir pra cima. Esse veneno aqui fazendo barulho de poção é engraçado. Tá, alguém vai bater na ilusão. Eu queria correr, cara. Vamos correr. Não quero ficar aqui embaixo, não. Ele deve bater na ilusão. Alguém vai bater na ilusão. O arqueiro vai morrer pro fogo. O grandão vai bater. Perfeito. Ataque poderoso. Nossa, se fudeu. Caralho, os três bateram no merro. Tá bom. Estela cadente, filha da puta. Filha da puta. Seu comandante? Para os meus forefathers. Ao seu serviço, meu lord. Ninguém pode estar no meu caminho. Toma. Eu poderia ser de alguma forma, eu suposto. Tem que salvar o Merlin, mano. O que você quer de mim? Vai apanhar. Será que eu tenho como não apanhar aqui? Rapaz, eu até tenho. Vamos vir aqui matar esse cara aqui. Tá, o calafrio vai fazer com que esse cara não ande. Beleza. Vem pra cá. Só falta matar aquele cara ali agora. Ele tá com calafrio. Ele não vai conseguir andar. Ele andou, mano. Ah, beleza. Ele só não bateu, mas ele andou. Quer dizer, ele andou e bateu. Puta aí. Porque eu errei duas vezes. Eu só tava só errado aqui. Eu errei feio aqui. Errei rude. Errei feio. Errei feio. Errei rude. Morre. Bom, foi um combate. Ok. Desafiador. Desafiador. Tá, tem que matar os esqueletos do outro lado agora. Tem mais dois totens aqui. É, vai ter que ser assim. A gente já tá de cara. Oh! Duas Banshees aqui. Olha que vantagem isso aqui. A gente mata essas duas Banshees logo de cara. Acho que é a coisa mais fácil aqui. Bulto. Banshee. Pera, uma é chefão, né? Pera aí, o que ela faz? Cura. Ela cura um aliado. Nossa, tem que ser ela então. Vamos destruir o Totem. Vamos ver se a gente mata essa Banshee no processo. Tá, esse Vulto eu não sei se morre. Não sei se ele morre. Vamos vir aqui. Vamos dar porrada nas costas. Morreu. Não acredito. Vamos jogar Trap aqui. Voltar não tem como. Tá, tem mais uma Banshee lá na frente. E tem mais um Totem. Que é o problema dessas missões aqui. Vamos vir até aqui. Vamos destruir um. Quer dizer, matar um desses. Bater nele, né? Porque morrer, filha da puta, não vai. Beleza, vamos só passar agora. Matamos um Vulto. E uma Banshee, mano. Se isso não é uma vantagem, eu já não sei. Nossa, cercaram o maluco, cara. Caralho. Para os meus forefathers. Mano, você tá fudido aqui, irmão. Você vai morrer aqui. Andar você não consegue. Caralho, eu vou morrer aqui, velho. Vamos tacar fogo aqui nisso, filha da puta. Tá, esse morre no próximo turno. Esse grandão tem que morrer agora. Se ele não morrer agora, morre a gente. Não, peraí. Peraí. Tá, menos dano. Derrubamos um aqui no chão. Uma vantagem absurda. Vamos andar até aqui. Vamos bater no cara que é no chão. É sempre melhor bater, galera. Apesar de que o dano... Dar dano no... Reduzir a armadura também é bom. Tá, vamos vir aqui com o Sir Berivere. Batei nesse cara aqui. Colocar a armadilha aqui. Talvez esses caras andem. Não sei. Ah, eu só não sei. Esquivei dos dois. Maravilha. Vamos colocar uma ilusão bem aqui. Vamos vir pegar pra frente. A gente tem que destruir aquele totem lá, mano. Senão o totem vai ficar invocando o bicho infinito. Olha lá. Caralho. Pariu, bateram no Mordred. Fire and steel. Let's see if I could help. For king and country. Beleza, matou. Consigo andar. Vou apanhar. Deixa eu bufar a armadura aqui. Não vou andar, na moral. Vou só bufar a armadura. Acaba com a armadura de um... Acaba com... Eu vou impedir a Banshee de gritar, vai. Vou impedir a Banshee de dar aquele grito nojento dela. Tá. Bate no seu amiguinho, irmão. Dois. Você bate no seu amiguinho agora. Beleza. A gente salvou o Mordred, aparentemente. Porque morrer ele não vai aqui. Foda esse bicho que vai vir até aqui. No Sir Bedivere. Vamos só passar. O outro vai tomar nas costas ali. Bum. Tomou. Mano. Fainite vai apanhar. Caralho, hein, Fainite. Bate aqui. Empurra. Tamo fodido ali, mano. Vamos tomar poção. Beleza, matei. Beleza, matei. Vamos dar choque em geral. O que você quer de mim? Vamos chegar invisível por trás aqui. Vamos arregaçar, mano. É o jeito. Tamo fodido, cara. Vamos vir pra cá. Pra gente não apanhar. Pronto, eu meio que consegui... Consegui me virar aqui. Tenho quatro placas de gelo em mim. Eu acho que se eu andar, na moral... Vamos vir pra cá. Eu consigo sobreviver. Não tem problema. Tomem. Esquivei. Maravilha. Esquivei de novo. Maravilha. 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 Com base. I fight for honor What's it gonna be? Tá, eu tenho duas placas aqui Eu meio que tô salvo aqui, né? Vou vir pra cá Toma nas costas Pronto O fogo não vai matar Mas deu certo o que eu queria fazer Só passa, mano Boa, morreu um At your service, my lord Forever long Aê Now we must walk into the gate And close this pathway Good, você está aprendendo rápido Se você quiser matar o reino verde Você tem que viajar no coração do ar É o lugar mais sagrado para o Shi Onde ele está? O coração está escondido por carmas poderosos Shi Mas eu posso te dizer como revelá-lo Caralho, o cara não vai falar Um encanto poderoso, como assim? Um Shi é uma lei que foi forçada no mundo por mágica Ela é muito forte do que qualquer lei mortal Toda lei tem um ponto fraco Não tão rápido Mesmo os Shi lords e as mulheres Não podem chegar no coração da floresta Mas você vai chegar lá Eu prometo Continue aprendendo Sele o próximo fragmento Ok, muito bem, vamos Mano Não vai me falar não, irmão Porra, irmão Tem que me falar Vamos vir para cá, para baixo Não, vamos vir para cá, para cima Que tem uma fogueira bem aqui, galera Tem uma fogueira bem aqui, mano Ah, essa é uma missão longa, tá? Essa é uma missão da história, ela é longa Beleza, ah, pare de resmungar Onde está seu senhor? Nós servimos em Sodorwald E esse é o seu campo Ele está procurando um trânsito E alguns antigos catacombs perto de lá Podemos descansar perto de sua fogueira? Claro que você pode Mas, por favor, não toque nosso comida Sodorwald nos põe Não, vamos tocar em seus suprimentos Prometo Beleza, vamos ser justos aqui Ahn, vamos usar poção de vida ou de armadura, galera? Vamos usar vida, vai Todo mundo apanhou É melhor vida do que... Por que ele está me dizendo isso? Eu quero saber as formas dos mortais Eu quero ajudar eles Acho que terá que fazer isso Entendo, vamos Diga-me, que lugar é esse? Um antigo catacombs Full of the undead and treasure Way too many undead if you ask me Especially in the inner chamber Ainda preciso ir mais fundo Good We should work together then We will escort you And join your fight against the dead If all the treasure we find is us Beleza Eu aceito Ajude-nos e o tesouro é seu Beleza, vamos aceitar a ajuda do cara, mano Não vamos arrumar briga Porque ele até agora não atacou a gente Vamos aceitar a ajuda do cara E... Deixar o tesouro pra ele A gente não veio atrás de ouro nessa missão Vambora Meu Deus do céu Três banshees Ainda bem que a gente aceitou a ajuda do cara, mano Tá, vamos encher de trap aqui Uma Uma trap Duas traps Uma trap Duas traps Tá, quatro traps acho que é o limite Vamos ficar invisível Queria acertar uma Banshee Mas não vai rolar Toma Raio Lightning Bolt Flash de choque aqui Pra dar choque nos caras Pra eles ficarem Chocados comigo Vamos vir pra cá Merlin Para esse maluco aqui Eu não acho que eu vou conseguir Tacar fogo em todo mundo Mas nesse aqui eu consigo Eu acho A gente tem que parar o avanço Desses carinhas aqui, mano Como que para o avanço Num bicho desse Vamos colocar uma parede bem aqui Que ele vai ter que dar a volta Vai ter que passar pela trap É isso, vai ser isso Vai ter que passar pela armadilha Esse merda Vai ter que passar pela armadilha Seu comandante? Aquele cavaleiro ali... Eu vou cagar pra ele, mano. Eu vou matar a Banshee. Eu quero que essa Banshee morra. Se eu me preocupar com esses cavaleiros, mano, eu não vou dar dano. Se eu não der dano, a Banshee vai simplesmente dar o grito e arrancar o PA de todo mundo, né? Descer aqui. O que vai ser? Qual é que eu vou dar? Toma. Porrada. Ele vai bater. Vamos matar ele, na moral. Eu não quero que ele... Eu quero que ele destrua a minha ilusão. Sinceramente. Sinceramente. Vamos pra cá. Deu bom aqui. Estamos exterminando eles. Eles não vão voltar, porque eles estão sendo mortos duas vezes, né? Boa, meus caros NPCs. Ah, mano. Pensei que ela tivesse gritado. Por um segundo eu achei que ela tivesse dado o grito. Morreu. Pisou na trap? Ainda não. Morreu aqui. Vai ser assim, mano. É, vai ser assim. Tira pra cá pra não tomar uma flechada. Você acha que eu não posso lutar? Tá, é o seguinte, mano. O Merlin vai ter que fazer um negócio aqui. Qual é que eu devo levar? Beleza. Tão invisível. Caramba, mano. Pensei que eu não fosse conseguir. Mata esse cara aqui. Vamos avançar. Vou dar debuff no cavaleiro. Pra ele atacar os amiguinhos. O Merlin vai ter que ir. Tinta-feira. Ah não, cara Ela deu grito O grito pegou em três personagens Mordred, Beriver e o Silly Knight Vou ter que destruir esses bichos aqui Você acha que eu não posso lutar? Vamos tacar fogo aqui, mano Vamos lá Vamos lá. Toma choque. Cara. Dá choque nos dois aqui, mano. Parece ser a melhor opção aqui. Os do meio vão morrer depois, no próximo turno. Boa, os arqueiros estão ajudando, mano. Os NPCs não estão sendo inúteis. Os do meio vão morrer. O que é o seu comandante? Aê! Caramba, cara. Que batalha foda. Tem o cristal bem ali, cara. Bom, o tesouro é do cara, né? Não tem nem como a gente pegar. A gente teria que lutar com ele no final para roubar o tesouro. Isso seria muita sacanagem, galera. Porque assim, a gente aceitou ajudar, né? Se desde o começo a gente quisesse o tesouro, seria diferente. Prefiro fazer a coisa certa. Vai direto ao assunto, estou ouvindo. Que tipo de acordo comum? Como? Que tipo de acordo com o tesouro? Que tipo de acordo com o tesouro? Faltam dois, eu consigo. Beleza. Faltam dois fragmentos, galera. Vambora. Vamos vir nesse caminho mais longo aqui para esse lado aqui? Faltam dois fragmentos, galera. Acampamento Picto. Nossa, até aqui tem os Picto. Isso deveria ser impossível. Eles encontram uma das suas portas e estão usando ela. Algo está emergindo da escuridão. Nós temos que parar isso. Caramba. Tem que acabar o ritual dos caras ali, mano. Parece um rei fomoriano. Parece um... Um daqueles bichos que apareceu no vídeo passado, né? Escobear é um ritual pomoriano. Vamos vir até aqui para matar essa bruxa? Está fodida a bruxa. O que vai ser? Não acredito. Espera aí. Vamos dar um debuff nessa bruxa aqui. O que é o seu comandante? Um gigante famoriano? Eles foram exigidos de Avalon por milênios. Caralho, mano, gigante. Esse crossroad leva a regiões tainteis. Temos um problema agora, pessoal. Temos um pequeno probleminha agora. Eu vou matar aqui. A estrela cadente é simplesmente a habilidade mais legal do jogo. Mano, é uma fucking estrela cadente. Ela dá hit kill. Cara, esse gigante aqui não pode andar. Nesse gigante andar, eu vou morrer. Vamos vir para cá. Morre aqui. Veneno. Porra, não funcionou porque ele bloqueou. Cara, ele é gigante. Será que ele toma ataque pelas costas? Ou ele é tão grande que não toma ataque pelas costas? Ele deve tomar. Vamos matar essa bruxa no próximo turno. Não mata ninguém, não. Por favor, não mata ninguém. Caralho, fraqueza em todo mundo. Descudada. Mano. Matar essa mulher. Os Pictos acharam que iam controlar o gigante. O gigante comeu o rabo deles. Espirro, galera. Kneel antes do seu reino. Aquele resfriadinho para deixar o dia cada vez melhor. Bola de fogo nela. Bola de fogo nele. Cara, ela não vai morrer para bola de fogo, cara. Que ridículo, velho. O que é a sua comandade? Caralho, não morre, cara. Ela não morre. Ela tirou todo o meu PA e ela não morre. Vamos fazer uma barreira aqui que eu não quero tomar porrada desse bicho, não. Estamos fodidos aqui, galera. Mata. Toma choque, otário. Para o meu Camelot. Para os meus forefados. Se bater, a gente apanha, mano. Vamos tomar poção para não tomar aquela porradona que vai quebrar a coluna do boneco. Caralho. Vamos só passar aqui que a gente está fodido. Calafrio nele. E fogo nele, mano. Dragão. Cara, olha esse gigante, galera. Ele tem muita armadura e muita vida, cara. Pô, virou no Mordred, menos mal. Bom, está stunado, né? Para o seu serviço, meu Lorde. Para Avalon. Toma. Matamos. Caralho. Mano. Que bicho foda. Que bicho foda. Porra. Tá, conseguimos chegar aqui. Vamos à fogueirinha. Eu encontrei algo. Se você precisar de restante, esse é o lugar. Precisamos de armadura, meus bons. Arrisa e brilhante, nobles. A armadura é o que vai ajudar na próxima luta, talvez. Você sabe. Bom, vamos purificar isso aqui. Mal posso esperar pela sua próxima lição. Lembre-se do charme que eu te contei. Foi escrito com as seguintes runas. Você pode explicar o que significa runa do convidado? O que é a runa do raio de sol? O que é a runa do raio de sol? Combined com a runa do guest, o significado é alterado para Você é alguém que não é um de nós, mas aceitado. Como faço para me aceitarem? Você pode encontrar enlhecimento no curto de sol, com a brilhante do cristal primário. Este é um ritual antigo, que cada runa do sangue de sol deve ter uma vez em vida. O que significa runa do luar? Alguém pode entrar livremente no coração da floresta? Caramba, mano. Pode explicar de um jeito que eu consiga entender também? Você precisa visitar os lugares sagrados dos corpos de sol e dos corpos de sol e do sol. Complete um ritual em ambos os lugares. Então, viaja no coração da floresta. É isso. Nada é tão simples assim, mano. Pra ele é simples. Ele é um sol. Tá, vamos pegar. Falta o último. O último fragmento. Salão dos Cavaleiros. Ei, você. Vá embora enquanto você puder. Ah, calma. Viemos em paz. Não. Este domínio está sob a proteção do Conselho dos Wolves. Você não é convidado. Vocês são só uns saqueadores, tá bem claro. Certo. Nós não gostamos de estranhos. Uma outra palavra e você morre. Cara, esses caras são bandidos, né? Vamos atacar. Foda-se. Esses caras são bandidos, mano. Cara, era óbvio que esses caras eram bandidos. Só atacar esses caras. Tá, vamos vir pra cá. Eu vou atacar, não tô nem aí, mano. Esses caras não parecem cavaleiros. Sei lá. Parece que é tudo criminoso. Meliante. Meliante juvenil. Meliante juvenil não, né? Meliante. 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 Toma. Nas costas. Vamos matar esse bicho aqui. Esse cara aqui, né? Morreu. Beleza. Acabamos com os saqueadores, essa porra aqui. E aí? Meu, combate de novo. Olha isso, cara. Vamos stunar o grandão. Cara, os arqueiros vão atacar a gente. Não tem problema. Quer dizer, não tem o que fazer. Vamos vir direto pra cá com o grandão, pra ele tomar as flechadas. Vamos tacar a armadilha aqui. Armadilha aqui. Armadilha aqui. Dá pra jogar quatro? Dá pra jogar quatro armadilhas, mano. Não sabia. Não tem máximo de quatro armadilhas ativas. Tá escrito na habilidade ali. Eu não tinha visto isso. Tá, vem pra cá. O que é que é a sua mão? O que é a sua mão? Tchau. 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 Caralho, o cara atirou deitado no chão. O Surger Hunt deu o contra-ataque deitado no chão. Beleza, vamos lá. Caído no chão. Vai ser foda atacar. Deixa eu pensar aqui. Cadê o Merlin pra salvar a gente? A espada ou a espada? Taca fogo aqui, mano. Estrela cadente. Nas costas. Morrer não vai, né? Morrer não vai, né? Filho da puta. Ninguém pode estar no meu caminho. Cara, eu vou finalizar esse cavaleiro aqui, mano. Finaliza ele. Pronto. O fogo vai matar ele. Talvez. Se o jogo for gentil. O suficiente, ele morre pro fogo. Vou sacar uma trap aqui. Cara, vamos só passar, mano. Passou aqui perto, vai tomar porrada. Toma aqui. Esse cara vai me bater. É melhor ficar parado. É melhor ficar, tipo, parado mesmo. Mas que emboscada, mano. Precisava disso, porra. Cara, ele empurrou o cara, velho. Tomou. Ah, contra-ataque. Contra-ataque. Ah! Charge! For the round table. Ah! Kneel before your king. None can stand in my way. What is your command? What do you want from me? What do you want from me? Nothing. What do you want from me? Que eu tô salvo Se eu correr Vamos vir pra cá, vai Vamos vir pra trás Sangramento não levou ele embora Hum, pisou na trap Imbecil, mano Tomou o contra-ataque Errou Choque Vai levar um embora O que você quer? Para meu camelot Porrada no chão Flechada Vou finalizar esse cara aqui, mano Morreu, desgraçado Fire and steel Aê Aê O último fragmento estava na igreja Cara, que missão longa Difícil e longa Relíquia jura pedra What the fuck Um cajado nível 3 Azul ainda, né? Vamos recuperar a armadura Ou vamos recuperar a vida? Vamos recuperar a armadura pro Modred Da vida A vida todo mundo já tá quase cheia Bora Eu ainda acho que a melhor ideia foi Matar os caras mesmo ali na porta E conversar Olha Você pode voltar para o Deepwood From aqui Você é livre de ir Você tem aprendido tudo O que eu poderia te ensinar Acabou 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 Agora entendo porque você atravessou o portão Sem companhia Você se unirá a nós agora? Tá lá Fico feliz em ouvir isso Ah, meu Deus Ele é um guerreiro corajoso Precisa de cavaleiros assim Eu estou aqui para te ajudar a matar o rei Arthur Eu estou pronto para se juntar na sua torta Mas só se você enviar esse morto de mentira Caramba, cara Porra, eu gostei do cavaleiro feo Porra, mano Tá, aceite seus termos Desculpa, Sr. Gawai Eles são monstros Eles foram nascidos e criados para nos despedir Um dia Ele vai te betrayar Ah, mano Pude, Sr. Gawai Talvez um dia nos encontremos de novo Tadinho do Sr. Gawai O Sr. Gawai é um personagem bom Mas a gente teve que se livrar dele Infelizmente Conseguimos, galera Mil e pouco de dinheiro Seguramento do escudeiro Bloqueio Nossa, isso aqui é bom, mano Isso aqui é para defensor esse item Bom, o cavaleiro Férico entrou na corte Agora a gente tem que dar um jeito de usar ele Um dia, né? Ele é muito forte Gostei pra caramba dele Ele é da fé antiga Tem Coisas bem roubadas aqui, ele Bom, é o seguinte Land de Indraene recuperou vida Sr. Balan recuperou vida Tristão recuperou vida Vamos colocar o Tristão na catedral, né? Putz, os caras estão se recuperando ainda na catedral Vai levar mais uma missão para esses dois aqui Bom, galera Seguinte Eu vou encerrar por aqui, mano A gente ganhou mais pontos de fé antiga Com mais um ponto a gente consegue liberar a Lady Morgana A gente tem 12 de fé antiga Mais um ponto a gente libera uma das magas mais poderosas do jogo Se não, a mais poderosa, né? Provavelmente Bom, eu vou encerrar por aqui Esse foi King Arthur Night's Tale Deixa eu ver se tem algum evento Tem evento disponível Fim dos Salteadores Dinheiro Sangrento Tem mais uma missão principal Tem mais uma missão secundária Olha só Tá, vamos fazer esse evento aqui Dinheiro Sangrento O mensageiro de uma tribo picta ostentando uma tatuagem azul Chegou a Camelot com uma oferta inusitada O chefe da tribo foi visitado em um sonho pelo fantasma do avô muito morto E pediu que ele fizesse paz com Camelot Esses selvagens são orgulhosos e querem testemunhar a força dos meus campeões com os próprios olhos Se eu mandar um cavaleiro capaz de derrotar o chefe em um duelo A paz entre nosso povo será selada com oferendas E eles não pegarão mais as armas contra o meu reino A princípio a mensagem cheirava a armadilha Ainda assim o emissário permaneceu em minha corte até o retorno do campeão Talvez Cara Vamos mandar um herói lá Checar isso Eu tô achando Isso é uma armadilha com certeza, cara Vamos mandar o Sir Barry Bear Roda-se Se ele morrer Sinto muito Fim dos salteadores Tá, depois eu vou fazer isso, galera Depois eu faço isso Eu vou encerrar por aqui Obrigado por terem assistido E essa foi uma missão bem longa, né? Deixa o seu like aí Se inscreve se não for inscrito E comenta Falou